O feriado foi de praias lotadas e o repórter Felipe Góes visitou um cartão postal aqui de Salvador. Eu tô falando do Porto da Barra. 12 de outubro, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E viemos ao Porto da Barra para saber como as pessoas estão aproveitando esse feriadão. Mas pra isso, eu preciso tirar meu tênis e colocar o pé na areia. Jonathan, olha essa galera massa que encontrei aqui. Tô aqui com o Eron, curtindo o sonzinho aí, meu irmão. Só de quebrada relaxando nessa praia, nesse feriadão, né, que a gente merece também. É dia das crianças, mas também é dos adultos, né, meu brother? Camila, aproveitando o feriadão pra curtir uma praia, né? Ah, com certeza. Muito bom com minha prima aqui, que está aqui em Salvador pela primeira vez. Não é isso? Curtindo. E aí, o que é que tá achando? Maravilhoso. Maravilhoso. Lugar melhor não tem. Carnaval, estarei aqui curtindo, pulando no bloco de rua. Vou estar aqui sempre. Tá sendo maravilhoso, muito divertido. Eu tô com meu irmão e meu primo, com meus pais. E tá sendo incrível. Eu tô me divertindo muito comigo e tô bem feliz. Eu tô gostando muito da praia, ainda mais que eu tô nadando. Mas tô levando um monte de calma, mas tô bem. O Dia das Crianças é o melhor dia do mundo. E é incrível passar aí ainda. E ainda tem muitas crianças e muitos pra brincar. É, Jonathan, eu não resisti. Tive que fazer uma pausa pra comer um clássico churrasquinho aqui na praia, ó. Escolhi o espetinho, claro. Vamos ver. O movimento tá muito bom esse feriado. Tá sendo muito ótimo. A gente tá vendendo bastante. Tendo o Dia das Crianças e praia cheia. O movimento tá sendo muito legal aqui. É, Jonathan, a tarde aqui foi de muito sol e muita praia. A previsão do tempo na capital baiana durante o final de semana segue sendo essa, de sol aberto. Vou lavar os meus pés, que eu vim da areia me despedir de vocês agora. Pra todos, um feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças!